Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo lá no 3Games Bom, tamo de volta aí com a nossa série bem bacana, quem assistiu a gameplay anterior viu que a gente parou justamente aqui, eu falei que ia salvar e iria ver se ia continuar do mesmo lugar, né? E continua, tamo aqui, ó ó o tamanho da carga, ó, aqui é a traseira e aqui é a frente então tamo com duas locomotivas pra puxar essa carga inteira ali, hein? Rapaz, são 33 3 vagões, tá? Tem que ter o 3, né? 33, não poderia ser 28? 29? Só não chegar no 30, né? Mas vamos lá, a gente tem 84km, eu gostaria que vocês deixassem no comentário, quem assistiu a gameplay anterior, se tá bacana os cortes que eu fiz, né? Eu vou pulando pedaço por pedaço, porque rodar 84km aqui dá uma hora e lá vai burdoado então eu vou cortando os trechos que não tem muito a ver, né? Eu só apresento as coisas bacanas, beleza? Deixem aí nos comentários Firmeza? Vamos nessa Então a gente já Tá aqui em run, liberado Porta fechada Vamos dar uma buzinada aqui Bacana Beleza, luz acesa Tá ali certinho E partiu, né? Então Aqui tá certo, aqui tá certo, é só acelerar E vambora, tá verde pra nós aqui Então, vambora Vamos ver o que que rola, né mano? Rapaz, 84km tem de ida, hein? Jesus! Deixa eu ver só acendo aqui, ó A luz Mais brilho, ó, lá na frente, ó, tá vendo? Ó, tá com mais brilho Aqui tá certo, aqui eu não vou nem Ah, lá também, ó Aqui Aham E aqui Vamos Vou deixar apagado aqui, tá? Acelera aí, Jão Vambora Temos que sair aqui na velocidade de 40km por hora Então vamos lá Deixa eu só confirmar aqui com vocês, ó O que eu disse que ele vai pegando embalo aqui No mapa Que a gente tá saindo aqui, né? Vamos ver se a linha nossa tá certa aqui, ó Pra gente não encontrar nenhum Problema na frente aí, né? Ó, tá certinho Então é isso aí Vem com o Jão Bom, se você estiver chegando agora no canal Não se esqueça de se inscrever Ativa o sininho de notificações E se possível Assiste o vídeo até o final Isso ajuda demais Como eu sempre falo Como é um jogo Que eu preciso fazer uns cortes pra vocês Mas se você quiser assistir até o final Sem pular nada É só clicar na engrenagem do YouTube aí E colocar na velocidade aí de Vai 1,5 1,7 Dá pra assistir de boa, tá? O importante é assistir até o final Pra dar aquela força, beleza? E também deixa o seu comentário aí Vamos nessa Partiu Vamos lá acelerar aqui Que já tá podendo aumentar a velocidade ali, ó O ruim é sair Depois que Começa a pegar embalo aqui Tipo Deixa No controle de cruzeiro Ele vai embora, fi Olha o marradão, ó Tem que dar o balão lá Tá vendo? Lá por trás, lá Já já a gente vai poder colocar uns 100 por hora aí, ó 160 Daqui 500 metros Coloca 100 Vai que vai, fi Aqui dá pra abrir a janela, ó Da hora, hein? Abre do lado de lá também Tá calor, né? Aí, show Vai, libera aí o 160 Vai, tá chegando ali no limite vermelho, fi Vou ter que desacelerar um pouquinho Pra ele não passar o vermelho ali, ó Tá anoitecendo ou tá clareando? Tá clareando 8 horas da manhã, hein? Vai, libera aí pra nós Aí, liberou 100 Acelera Ó Eita, mano 200 km por hora Já tá no máximo? Tá no máximo Agora ele tá pesado, né? Eita Acelerou demais, fi Para? Não Que isso, mano? Como é que ele pega e embate desse jeito? Com tanta carga desse jeito? Você viu ali que o acelerador foi Deu bug aqui, ó lá Tá dando Nossa, rapaz do céu Não, 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 não Tem que controlar aqui agora Agora tem que ir devagarzinho mesmo Colocar ali uns 40% 60%, vamos ver até onde ele vai ali Rapaz Quando a gente veio vazio Eu acelerava no máximo Ele não chegou a dar 250 Agora com 60%, agora com 60, ó Ele tá subindo Se eu coloco mais aqui, ó Você viu que ele foi até no vermelho ali Passou o vermelho Colocar 80% pra ver aqui Ó, 230 km por hora Vamos subir aqui agora Agora pode acelerar 93% É, se eu colocar a aceleração máxima Ele passa lá, ó Quer ver, ó Olha lá, agora não vai vir Você viu que Deu um bug aqui Deu um bug Pode ter certeza que deu um bug Vazio Não passava 250 Agora tava acelerando Ele tava indo 250 Rapaz, tá louco Vambora Bastiu Vou entregar essa carga aí, mano Vou acender a luzinha daqui de dentro Pra ficar mais acesinha Assim, ó Bonitinho Da hora, né? É Acender a luz da cauda Deixar a luz da cauda acesa, né? O galera deixou aí nos comentários Que é bom sempre andar Com a Eu ia falar Andar com a cauda acesa Aí não, né, João? Andar com a cauda acesa? Andar com a luz da... Não, também não dá certo Andar com a luz da plaseira acesa Também não dá certo, não Olha aí, ó Top, hein? Top, hein? Gostosinha, hein? Deixa eu colocar aqui Pra me prestar atenção Na velocidade Já era A gente... Agora vai ficar aqui Limite de 250 230 200 250 230 200 A gente só vai A gente só vai diminuir Lá na chegada, tá? E aquele esquema, né? Quando tiver chegando lá Faltando uns 3... 3... 3... 3 km Mais ou menos Assim, a gente já vai Na velocidade de 50 km por hora Porque é difícil parar Vazio Já era difícil Mas agindo pesado Né? E olha a pontuação Que a gente tá tendo em cima, ó Lembra que Eu falei pra vocês A hora que a gente terminar Essa missão aqui A gente vai subir Bastante de leve Porque a gente chegou aqui E não terminou a missão, não Ele pediu pra gente voltar Então, agora que a gente vai terminar A gente já tá com 8.000 XP lá em cima, ó E subindo É isso aí O túnel aqui vai ser longo Vou dar aquele corte, né? Espero que vocês compreendam Ó, já sai de um túnel E já entra no outro, ó Bacana, né? Até se a gente colocar a câmera aqui, ó Não dá nem pra ver certo, ó Já pega e já corta, já Ó, já vamos sair de mais um túnel É descida aqui Agora ele vai pegar em bala, ó Tá vendo aqui, né? Que a gente tá com 1.2 descida aqui, ó Como é que vai, fi? 250 carinho por hora Estamos em 200 Parece ser primavera, né? As árvores, ó Tá tudo colorido As árvores, né? Ó Tamanho do bichão, ó Sinal verde pra nós Vambora Mais um pequeno túnel Chegando na frente ali, ó Ó Esse aqui é pequeno Eu acho que é dividido em dois, hein? Acredito eu Ó lá, ó Vamos ver 71 km É dois túnel Tem um pedacinho ali Depois entra no outro, ó Só que são pequenos, né? Estão com quase 9.000 de XP 280 Dá uma raiva do jogo, cara Fala que a gente pode andar 280 Sabendo que a locomotiva Ela tá pesada Não alcança nem 200 km por hora Ai, que raiva Subida, né? É primavera, mano É primavera A gente vai olhando de fora aqui, ó Vai dando uns raios ali no Na parte elétrica dele, cara Vai soltando um choquinho Ó lá, ó Tá vendo? Lá no detrás, lá Começou a sair uns rainhos Tá vendo, ó? Precisa atenção aqui, ó O que tá o mouse, ó Só por causa que eu coloquei o mouse lá Não vai sair o rainho Ai, sai? Sai nada Sai a hora que ele quer, né? Ó, bacana, hein? Ó Vambora 66 km, hein? Ó, precisei desacelerar um pouco Porque a gente tá na descida E ele tá Tava chegando a 250 Km por hora, né? Então eu deixei ali No acelerador 82%, ó Vou até baixar pra 79 aqui, ó Que ele tá pegando mais embalo, ó Tá vendo? E já já vai pedir pra gente Diminuir a velocidade, né? Ainda não apareceu Vamos ver A hora que zerar ali Não, ainda manteve Mas pode desacelerar um pouco, ó Que ele já tá no limite ali de 250 km por hora, ó Vou deixar no mínimo Aqui, ó Que ele tá pegando embalo Você tá vendo, ó E a galera falou pra mim Usar esse freio aqui Não um freio elétrico Vou usar um pouquinho Esse aqui, ó Ó, não tá adiantando muito não Vamos ver aqui o outro aqui Tlem Break Tlem Esse aqui do Tlem Ele tá brecando o Tlem, galera Eu acho que o elétrico Ele, ó Segura bem mais, ó Tá vendo? Diminuir um pouquinho ali Porque se eu soltar Ele tá pedindo pra gente Acelerar até 280 km A gente pode ir, né? Mas eu acho que vai Diminuir a velocidade Mais pra frente ali Já já, ó Vou segurar aqui No 4 Vamos ver aqui O que ele vai pedir ali 280 Continuando 280 Então pode soltar aqui agora Colocar no running aqui, ó 54 km, hein Ó, diminuiu bem Legal Assim que eu queria mesmo Vamos embora Partiu Olha o sol Que bonito Antes de entrar no túnel ali Vocês viram? Eu não sei se esse túnel é longo Pra gente ver o sol Você vê que da hora É... Não, é curtinho, ó Não, é placa Eu acho que esse túnel é longo Então com 10.485 XP Aceleração máxima aqui, ó 280 km por hora, né? Olha lá o sol, ó Presta atenção Aí tem como a gente Abaixar isso aqui, né? Olha que da hora Ó Show, hein? Ó Eita, mano É, aqui não tá com muito sol ainda, né? Beleza, vamos nessa 48 km, hein? Ó, estamos passando Pra uma estação aí, ó Eu acho que é uma estação Pro lado de lá, né? Não era Não era Pensei que fosse Ó, 1 km 43 km Como é que tá A nossa pista aqui Tá livre, ó Ó, vem vindo um trem aí na frente Aí, ó Ó, que bacana Vem vindo um tremzão, hein? Tremzão É trem Bão, hein? É, pra ele tá aparecendo aqui Cadê ele? Olha ele, olha ele Olha lá, velho Olha ele aqui, ó É pra sair, ó Ó Eita, mano Eita, mano Já vou desacelerar um pouco 250, né? Tá de boa Mas vou desacelerar Pra ele não pegar embalo ali, ó 40 km Vamos lá Ah, só pra lembrar vocês Aquela hora que eu falei pra vocês Que o Eu tava acelerando E o trem tava indo a 250 Ele só mostrava o velocímetro ali A 250, né? É porque ele tava patinando, tá? Porque eu tava dando carga máxima E o trem tava pesado Sacou? Então não era bug, não É eu que tava acelerando demais E o trem tava pesado Então ele patinava Mostrava a rotação em alta velocidade ali, né? Ou o velocímetro Só que, porém, ele tava em velocidade baixa Certo, mano? Ó, faltando 30 km Vamos ver o mapa ali Enquanto tá normal, ó Não vem vindo nenhum trem A gente tem duas estações na frente aí, ó Velocidade normal, 250 Como sempre, né? Mais um túnel 29 km Já fomos Falta um terço da viagem, né? Era 85 km, né? Ó, aí a subida Tem que meter o acelerador aqui Senão ele não vai Vambora Ó, 16 km faltando Agora Já, já Quando faltar uns 10 km, mais ou menos Vai começar a pedir pra gente baixar a velocidade, tá? Onde a gente vai ter que ter o máximo de controle possível aqui, tá? Aí começa a chamar a nossa atenção, né? Ó, agora é descida Ele começa a pegar embalos Tá vendo, ó A gente pode até desacelerar aqui E assim que a gente tiver chegando ali Mais ou menos uns 8 km 7 km Eu volto com vocês Aí, ó Beleza 11 km Já comecei a baixar a velocidade aqui, tá? Ó, aqui tá no 5 E aqui tá no 6 Se eu for só nesse aqui Ó, o nome já fala Freio do Tlem Aqui É o elétrico É o freio elétrico, tá? Se eu frear só o Tlem Ele não vai frear o Ó Ai A composição Vai frear só o Tlem Aí ele pode escarrilhar, tá? Tem que ser os dois juntos 9 km, ó Tô segurando bem aqui, tá, galera? Porque é difícil parar esse Tlem aqui Ó, já pediu pra gente baixar pra 200 km Então a gente tá no 100 ali Tá de bom tamanho Vou colocar a Rune aqui, ó Rune, né? E já vou liberar isso aqui Pra ele não parar total, tá? Se ele parar total aqui Aí complica Deixa eu dar uma aceleradinha aqui Pra ele não zerar tanto ali também, né? Beleza O que a gente tem que fazer pra ele acelerar? Tem que desligar aqui, ó E depois desligar de novo Aí ele começa a acelerar, ó Então vou deixar aqui Mais ou menos no 9% Vou manter uns 100 km por hora Mais ou menos Até 2 km 3 km mais ou menos, né? Que demora uns 3, 4 km Pra ele parar, tá? 200 km por hora Vou até abaixar a mão um pouco Deixar no mínimo aqui Porque a gente tá numa linha reta Pode prestar atenção aqui Que a gente tá na reta, né? Se pegar a subida A gente dá uma acelerada Se não pegar Deixa rodando Que ele vai pedir Pra gente diminuir A velocidade de 200 lá, ó A gente tá em 100 Já tá na metade, né? Tá bom Cravado no 100 km por hora Ó Pediu Caiu pra 200 Ó, já pediu Pra cair pra 100 Você tá vendo lá? A gente já tá em 99 Beleza Daqui 3,5 km Ele quer 100 km por hora Então a gente tá na medida A gente já tá antecipando, né? Então 3,5 km Quando ele estiver quase chegando ali Ele vai pedir pra aumentar a velocidade Mas isso é pegadinha, tá? Se a gente aumentar a velocidade ali Depois a gente não consegue parar É uma pegadinha Quem assistiu a gameplay anterior Quando a gente tá vazio Viu muito bem Ele mandou baixar Depois mandou aumentar Depois Logo depois já pediu pra baixar de novo Vamos manter aqui, ó É descida Ele vai começar a pegar embalo, ó E o meu Eu desliguei, né? Deixo no mínimo Deixo aqui no mínimo E eu vou ter que segurar um pouquinho no freio 4 km A hora que tiver 3 3 km Eu já começo a frear Quer ver? A hora que zerar ali Ele vai pedir pra diminuir Saca só É, rapaz Macaco véi, hein? Ó, 900 metros 4 km e 100 4 km Vamos ver se ele vai pedir pra baixar ali Eu vou até Eu vou até Segurar aqui, mano Ele vai pedir pra baixar Abaixo de 100 E não vai dar tempo, ó 3 km, ó Pode segurar Com 3 km Você não consegue zerar ele total Pode baixar Eu vou se... Eu tenho que chegar a 50 km por hora Olha lá, ó Pediu pra baixar 100 Aqui Aqui tá no running Libera aqui Aqui tá no mínimo Beleza Ele segurou legal Falta 2 km e meio Deixa eu ver se eu tô na rota certa Tô 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 certinho, ó Ó, já tamo chegando lá Beleza Deixa eu cair Não tem importância Deixa eu zerar ele aqui, ó Desligar E ligar de novo Se ele parar É capaz dele não pegar embalo, né? Porque é subidinho aqui, ó Senão ele vai começar a patinar, né? Ó, ele tá mandando ir a 140 Eu não vou a 140, filho A sorte que ele não tá patinando Não tá chovendo, né? Eita, Zé Ó o Zé latindo O Zé tá querendo pegar carona No trem aqui 40 km por hora Não tem problema, galera Isso aqui não pode ter pressa, tá? Porque se você errar a missão aqui Você tem que começar tudo de novo Tem que rodar 85 km de novo Eu vou até salvar aqui, ó Na frente de vocês aqui, ó Porque se der falha Eu começo daqui Como eu sei que agora eu gravo Eu paro da onde eu comecei, né? Então é bom Já pegar os macetes ali, ó 1 km Eu paro de acelerar total Porque aqui é subido, ó 10% acelerador Acelerador mínimo Ó, tá pedindo pra andar 60 km por hora Vamos dar uma buzinada Falando que tá chegando aqui, ó Beleza 1 km Ó 60 km por hora Já pode começar a frear, filho Já pode começar a frear Não freia pra ver se você consegue parar lá na marca de 900 metros Vou parar, galera Eu vou parar Se o Clay não sair Paciência, tá? Paciência Que eu não vou riscar, não E pior que era na subida aqui, né? Deixa eu ver onde que é a areia aqui Ele tá patinando, ó Tá vendo que ele tá patinando? Ele não consegue sair daqui agora Eu tô jogando areia Essa é a dificuldade do jogo, tá? Essa é a dificuldade do jogo, ó Subida Eu parei Fiquei com medo de dar continuidade Falei pra vocês Que ele aumenta a velocidade aqui, ó Mas é porque Tá patinando E a areia Parece que não adianta nada, cara 790 metros Parece que não adianta nada A areia, né? Começando a pegar embalo Lá tem um semáforo, né? Igualzinho da outra vez, ó Pra gente escolher a opção pra entrar lá, hein? Vou salvar aqui de novo Ai, que medo, cara Beleza Acho que 20 km por hora Se eu segurar no freio os dois Eu acho que ele para, cara Agora é descido, ó 20 km por hora Tá bom Reta Se eu tivesse parado aqui Agora é subido, ó Nossa, mas que linha meio Que ferrovia Meio desalinhada, né? Deixar no mínimo aqui, ó Deixa ele rodando Tá rodando Vai, fi Chegar a 200 ali Ó, tem semáforo lá, ó Tem que parar bem Antes do semáforo vermelho Fica em reta aqui pra nós, por favor Aqui, ó Fica em reta aqui, ó Daí se parar A gente sai Dezoito Dezessete Dezenove Dezoito Paciência, mano Paciência Eu espero que vocês me compreendam Vocês vão ver aqui Dezenove km por hora Como ele tá pesado Ele já não vai querer parar direito ali, não Tá vendo que eu puxei, ó Ele tá baixando de 1 em 1 ali, ó Ó, 14 13 Se eu solto, ó Ele tira energia, ó Beleza 58 58 Vamos aqui 9 9 9 8 9 6 9 7 7 7 Aí, ó Parou Legal O que ele tá pedindo pra gente aí Bom trabalho Chegamos em segurança Ok Vai pedir pra gente estacionar Ou vai parar aqui mesmo Ah, garota, hein Rapaz Vamos ver se ganhamos ouro Ouro Olha o XP, galera A gente tava com 12 Fomos pra 14 Fomos pra 15 Rapaz Rapaz do céu, hein Terminamos Olha aqui, ó A rotação Bom, isso aí Terminamos aí Mais uma gameplay bem bacana Vamos ver qual é a próxima gameplay que eu vou trazer pra vocês Deixa aí nos comentários Vamos colocar uma ideia bem bacana E a gente se vê aí Na próxima gameplay Vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri